Oi gente, hoje eu vou falar sobre a reconstrução capilar, reconstrução capilar é uma das etapas muito importantes do cronograma capilar porque é ela que vai repor a massa do fio, gente. Lembrando, todo mundo que faz química, toda mulher, todo homem que faz química é necessário fazer a reconstrução capilar pelo menos duas vezes no mês, gente. Eu sempre faço de 15 em 15 dias Eu raramente faço produtos, química no meu cabelo, mas como eu uso muito a chapinha, então eu acho necessário demais fazer a reconstrução capilar Então se você é novo aqui no canal, já se inscreve, já deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com os amigos e vamos lá que eu vou mostrar passo a passo pra... It's the dream 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 Então, se vocês gostaram da forma com que eu mostrei pra vocês a reconstrução capilar, deixa o like aí, gente, compartilha o vídeo e é isso, tchau!